A queda de cabelo te preocupa? Você não está sozinho nessa. Muitos fatores, como genética, estresse, alterações hormonais e até mesmo uma dieta inadequada, podem estar por trás desse problema. O enfraquecimento dos fios e a queda capilar podem afetar seriamente a autoestima. Mas, a solução pode estar mais próxima do que você imagina. A Unique Pharma apresenta Ex-Nutriment, uma forma estabilizada e concentrada de silício orgânico que atua no tecido conjuntivo, reestruturando as fibras de colágeno e elastina, resultando em uma pele mais firme e cabelos mais fortes. Não é só beleza, é saúde e confiança para seus fios. Conheça o Ex-Nutriment em nosso site e aproveite condições exclusivas. Porque você merece sentir-se bem consigo mesmo.